E é uma música que diz que mesmo que você não está conseguindo enxergar a sua vitória, o seu milagre, a salvação dentro da sua casa confia no teu Deus, porque Ele é fiel, Ele é fiel Moria, lugar de sacrifício, lugar de adoração Vou entregar o meu melhor, nas mãos do meu Senhor Moria, caminho em sua direção, estou levando em minhas mãos meu sacrifício de louvor, pois confio no Senhor Escute só meu irmão Mesmo que a circunstância diz que não vai dar Mas a minha confiança está no Deus Gire, Ele proverá E quando eu olho o horizonte, nada eu consigo ver O medo me assola e não me deixa crer E eu penso em parar E o meu coração Diz que não vai dar Mas eu sirvo Deus Mas a minha fé Ela me diz Que Deus proverá Eu vou confiar Eu vou confiar Prosseguir na caminhada Eu quero te adorar Meus anseios Meus problemas Eu vou descansar No Deus de Abraão E no teu altar Um verdadeiro sacrifício Eu quero entregar E não importa se os meus olhos Não conseguem enxergar Eu confiarei Você pode dizer comigo Meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Proverá Jeová Gire Ele vai prover Aquilo que é necessário Pra tua vida, meu irmão Confia E mesmo que a circunstância diz que não vai dar Mas a minha confiança Está no Deus Gire Ele proverá E quando eu olho o horizonte Nada eu consigo ver O medo me assola E não me deixa crer E eu penso em parar Não desista não Mesmo que o seu coração te diga Que não vai dar Diz que não vai dar Mas você serve o Deus de Abraão Mas a minha fé Ela me diz Que Deus proverá Eu vou confiar Prossegui na caminhada Eu quero te adorar Meus anseios Meus problemas Eu vou descansar No Deus de Abraão E no teu altar E no teu altar Um verdadeiro sacrifício Eu quero entregar E não importa se os meus olhos Não conseguem Não conseguem Não conseguem enxergar Mesmo assim Confiar E cante O meu Deus O meu Deus Proverá 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 Eu vou confiar Prossegui na caminhada Eu quero te adorar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar No Deus de Abraão E no teu altar O verdadeiro sacrifício Eu quero entregar Não importa se os meus olhos Não conseguem Não conseguem enxergar Mesmo assim Confiar Leva-se as suas mãos Bem alto E diga O meu Deus Proverá 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 Proverá